Música O que você precisa do meu bloco total? Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada a cada um Se você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino a você terminar Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino a você terminar Uh, eu quero você como eu quero 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 Você vai de mal a pior Ou eu quero você como eu quero